Oi gente, passando aí para mostrar para vocês hoje, está fazendo aqui o local para as galinhas, para ficarem acoberta, está fazendo essa parte da telha hoje, a previsão de chuva agora no início do ano, a gente quer fazer uma área coberta para elas, e aí depois a gente vai fazer lá a partezinha aqui embaixo, o rodapézinho, vai fazer de tijolo, mais ou menos na altura ali onde está aquela telha, essa é a paredinha de tijolo, e o resto vai ser colocado a tela, aqui onde vai ficar, e vai botar o local de postura para elas, fazer, e aqui é o local onde elas vão ficar no pasto, né, livre. Aqui a gente optou por fazer aqui embaixo dessa canafístula, porque já fica frio, mesmo com telhado, vai ser telha de barro, optamos nem para fazer com brasilito, nem com alumínio, sem com a telha de barro, para dar mais uma qualidade para o animal, e já embaixo da canafístula, porque já fica frio também. É isso aí, a chave a gente mostra o resultado final. Filma de lá para cá, viu? Ficou 3 metros e meio por 5. 5 de comprimento e 3 de meio de largura? É. Aí aqui, aqui a telha vai ficar aqui, ó, ficou, dá para alcançar aqui nessa parte, ficou mais baixa, na ponta da queda d'água, mas lá em cima é alto, aqui na parte mais central. É isso aí. A chave eu passo, a gente fez aqui reaproveitamento de caibros e linhas, e ripas, aí essa parte aqui que faltou, a gente está usando umas ripas novas, que tinham sido compradas para a reforma do telhado, e a gente está fazendo aqui. É isso aí, pessoal. A chave eu volto e mostro a vocês o resultado final. Oi, gente. Passando para mostrar para vocês aí a conclusão do trabalho, como ficou. Final do dia, levou um dia aí de serviço. Ana Raquel aí, expansionando a obra. Como é que a obra está, Ana? Foi feito. Está perfeita? Sim. Foi feito tudo? Sim. Ah, que maravilha. Diga oi aí para os seus seguidores. Oi, seguidores. Olha, gente, como é que ficou. Cobriu tudo. Vou mostrar ali para vocês verem. Olha aqui como está. Olha como ficou aqui o telhado. Prontinho. Diz, Ana, oi para o pessoal. Oi para o pessoal. É para eles fazerem o quê no teu canal? Vem, Júlia. Vem, fala. É, para fazer o quê? Vem aqui comigo, correr, falar comigo, que eu fiz um barro e cair. Ah, faltam quantos dias para a Júlia, Rafael e Bruninho chegar? Dois? Dias. Isso. Aqui, olha, o pessoal acompanhando. A gente fez com duas quedas d'água aqui, olha. Que essa outra vai ficar jogando para cá. Ficou legal. Aqui o ponto mais alto. Vou passar por baixo para vocês verem aqui, olha. Essa parte aqui, olha. Obrigado, tia Antônio. Olha, botando as galinhas de volta lá no local delas. Tô, tia Antônio. Obrigado.